Eu vou falar a verdade que é isso que Deus ensina Cada cargo falcatrua, um assalto em cada esquina As leis não serem cumpridas, no Brasil virou rodina Tem erro na medicina e político forma complôs A polícia prendeu um, a justiça solta dois Vai meter peixeira em filho e não se arrepender depois Pobre sem carne e arroz e sem ter dinheiro pra feira O político discursar, prometer mais ser besteira Já tá virando rotina na política brasileira Falta multidão em feira, é verdade e se declara Nordestino e pra São Paulo em cima de pau de arara Político guarda dinheiro e falta vergonha na casa Espaço ser coisa rara pra arte da cantoria Pastor roubando os fiéis, padre com pedofilia Já tá virando rotina no meu país hoje em dia Discurso e demagogia enganando a multidão Presidente protegendo sobre o parente e irmão E aposentado sofrendo sem direito e na nação Falta de emprego e pão pra quem trabalha e quem chora Um assalto todo dia, um sequestro toda hora Já tá virando rotina no país que a gente morre Parece que até agora nos sobra polipomisso Rico embolsando o alheio, sertanejo sem serviço Criança caída e pédio e ninguém responde por isso Um prefeito sendo abisso depois que assalta o erário Rico enricando mais pobre sem ter necessário Patrão comendo de graça do suor do ópera Isso eu vejo em todo horário, seja aqui ou noutra aldeia Mulher denuncia homem por ser chamada de feia E banqueiro contra a justiça pra não dormir na cadeia Se falar da vida alheia e se tomba na avenida Motorista, bebê cana, causa mortes e batida Uma carteira ser presa, mas depois ser devolvida A pátria está envolvida só pra defender banqueiro Quem não tem conhecimento critica de violeiro E pastor inventa a igreja pra poder ganhar dinheiro O pobre com desespero sem dinheiro na carteira E os fiscais do Detran também fazendo perdeira Comendo tocos a peça pra aprovar a carteira Vamos aplaudir minha gente A última dupla da noite Rogério Menezes e Hipólito Moura O mote em sete sílabos O mote diz o seguinte O mote diz o seguinte A viola é a bandeira da cultura nordestina Em cidade ou fazendola Essa viola da gente que vem tangendo Repente e vem se vindo de escola Seja essa minha viola ou essa que porta fina No peito de Minervina ou a de Pedro Bandeira A viola é a bandeira da cultura nordestina Essa viola que está tentando ser show aqui Invadiu o Piauí, Pernambuco e Ceará Ganhou dez em gravata, em Recife e Teresina Irá pra França e pra China Por mais que o Brasil não queira A viola é a bandeira da cultura nordestina Viola com qual eu canto Inconforma o trabalhador É quem tira a minha dor E é quem enxuga meu pranto No Brasil em todo canto Tem a viola divina Mas não tem na Argentina Nem noutra terra estrangeira A viola é a bandeira da cultura nordestina Nos braços de um poligota Salva ela os seus papéis Se um poeta é nota dez Ela tem a mesma nota Na capa é que a gente bota No braço é que a gente afina Cantar só Jesus ensina O resto tudo é besteira A viola é a bandeira da cultura nordestina A viola dá prazer As mais imensas plateias Tira milhões de ideias Pra ver sua gente fazer Quando a viola morrer Nossa cultura declina A viola é quem ensina De galope a gemeteira A viola é a bandeira da cultura nordestina Esse é meu destino cru Ser cantador nordestino Como Rogério e Raulino E como Edvaldo Zuzu Pousou em Caruaru Fez sucesso em Agrestina O verso a mente é quem mina E é lotada a vida inteira A viola é a bandeira da cultura nordestina Começou no pro jeace Música Essa viola é que É eterna a vida inteira Começou no meio da feira Daqui para o Ceará Hoje E do palanque está em teatro que descortina, mas começou na esquina do bar mais pobre da feira. A viola é a bandeira da cultura nordestina. A viola é promissora, se der chance ela decola, é melhor tocar viola do que viver da lavoura. Foi quem fez em Porto Moura, dá adeus à Teresina, é a que faz Minervina criar a família inteira. A viola é a bandeira da cultura nordestina. Da fazenda pra cidade, no marco ela se coloca, onde essa viola toca a cultura é majestade. Tem algo de divindade na corda grossa e na fina, e só não é mais divina por ser de ferro e madeira. A viola é a bandeira da cultura nordestina. Viola que alivia a tristeza em minhas dores, nos braços dos cantadores vive presa todo dia. Tá em toda cantoria, do Brasil pra Filipina, sua fama só termina se o braço vira poeira. A viola é a bandeira da cultura nordestina. É essa bela viola que eu carrego o tempo inteiro, da maneira que o vaqueiro usa seu jibão de sola. Jogador quem usa bola, quem joga bem, quem fascina, o padre usa a batina e ela é minha companheira. Que a viola é a bandeira da cultura nordestina. Aplauro, Rogério Medezes e Hipólito Moura. O mote em decacílabo. Quem destrói a floresta deveria aprender a respeitar a natureza. Vocês devem do mal estar sabendo e quem já leu algum livro reconhece. Quando um cédio despenca só parece que um pedaço de Deus está morrendo. E quem um crime tamanho está fazendo vira vítima também da safadeza. Uma ave não canta estando presa e a gaiola devia estar vazia. E quem destrói a floresta deveria aprender a respeitar a natureza. Natureza que sofre tá cativa, sem beleza, sem flor na sua horta. Eu não sei se está viva ou se está morta, não parece pra gente que está viva. Não se faz a coleta seletiva, tem carradas de lixo na represa. Destruindo a saúde com certeza onde a vida já foi saudável. Quem destrói a floresta deveria aprender a respeitar a natureza. Um conselho também eu vivo tanto que a pessoa preserve toda flora. De que vale cortar a mata agora e amanhã ou depois ficar chorando. Deus do céu lá de cima está olhando quantos peixes botou na correnteza. E cada cédio que vira porta e mesa tá roubando uma vida que Deus cria. E quem destrói a floresta deveria aprender a respeitar a natureza. Do Brasil e também dos estrangeiros. Vejo aqui no país nossa floresta. Madeireiros demais fazendo festa que são bruto esses grandes madeireiros. Derrubando os cedos e os pereiros, acabando da terra essa riqueza. Dá um tiro no pebre e na burguesa e passa a serra na flora que Deus cria. E quem destrói a floresta deveria aprender a respeitar a natureza. Deus do céu dá conselho e nos ensina, mas se o homem parece não ver nada. A floresta está sendo devastada e perseguiu essa área nordestina. Esse crime se faz em Teresina, em São Paulo, no Rio e Fortaleza. Ou não sabem que o canto da burguesa é mais bela que a nossa cantoria. E quem destrói a floresta deveria aprender a respeitar a natureza. Eu já tô sem saber quais os caminhos que o homem pretende pra o planeta. Com atingindo o raio ultravioleta, entre rosas morrendo com espinhos. E ao invés de canção de passarinhos, vamos breve ver Deus só com tristeza. Só luçando sentado na represa e sem ter aves na sua companhia. E quem destrói a floresta deveria aprender a respeitar a natureza. Aplausos! Aplausos!